Chama na pressão Isso é leozinho e papai A guitarra dos pais Chegou a tua hora, mostra que tu tem pressão Manda tudo seu talento, poderosa sensação Na pista sei que tu manja, quicando na latinha Desce, sobe, movimenta, me enlouquece novinha Chegou a tua hora, mostra que tu tem pressão Manda tudo seu talento, poderosa sensação Na pista sei que tu manja, quicando na latinha Desce, sobe, movimenta, me enlouquece novinha Kiko Rabetão, joga o Rabetão Mexe, rebola, gostoso, poderosa sensação Kiko Rabetão, joga o Rabetão Mexe, rebola, gostoso, poderosa sensação Kiko Rabetão, joga o Rabetão Mexe, rebola, gostoso, poderosa sensação Kiko Rabetão, joga o Rabetão Mexe, rebola, gostoso, poderosa sensação Kiko Rabetão, joga o Rabetão Cê é putaria? Toma! 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 Na pista sei que tu manja Quicando na latinha Desce, sobe, movimenta, me enlouquece novinha Chegou a tua hora, mostra que tu tem pressão Manda todo o seu talento, poderosa sensação Na pista sei que tu manja Quicando na latinha Desce, sobe, movimenta, me enlouquece novinha Kiko Rabetão Joga o Rabetão Mexe, rebola, gostoso, poderosa sensação Kiko Rabetão, joga o Rabetão, mexe rebola gostoso, poderosa sensação Kiko Rabetão